Em homenagem ao Gari de Brasília, o Distrito Federal, aqui simboliza o Gari, aqui simboliza as gerações de Gari que ainda virão, o neto, o bisneto, o estatal neto, que ainda será Gari. Aqui a paz desce o céu para dar, trazer alegria na família do Gari. Aqui eu vou mostrar que a paz vem enchendo até a alma do Gari. Este é o monumento em homenagem ao Gari do Distrito Federal. O Gari merece este apoio. Vamos apoiar, vamos respeitar, vamos dar dignidade aos agentes de limpeza de todo o Distrito Federal. Esta é a minha homenagem ao Gari, a Daí Pereira, fazendo este monumento para ficar na memória de todos os agentes de limpeza do Distrito Federal. Um abraço a todos, do Adair Pereira, seu amigo. É isso. Agora...